pessoal olha que flor linda eu encontrei aqui as margens dessa estrada lindo aqui no centro da cidade pessoal eu passei olhei gostei parei e filmei é mostrar pra vocês amigos é não me não lembro o nome aliás não sei o nome nem sei que espécie é essa se é medicinal tá parecendo ser medicinal vou aproveitar fazer esse pequeno vídeo e vou aproveitar vou pesquisar na internet se tem algum benefício medicinal achei muito interessante se alguém vocês meus amigos que curte a natureza conhece o nome dela peço por gentileza deixa nos comentários ok meus amigos muito obrigado a todos vocês mais uma vez agradeço de coração a todos um pequeno vídeo só para é mostrar essa linda flor ok um beijo no coração de todos até o próximo vídeo